Estás a ficar grandinho? Pai, estou cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho, que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka, Ruka, Ruka Sou o Ruka Sou eu! 3 é uma multidão Ruka, vamos embora! Onde estás? Estou a brincar aos dinossauros Vocês estiveram dentro de casa todo o dia Vamos sair e apanhar ar fresco Posso levar o dinossauro? Porque é que não trazes antes o balde e a pá? Assim já podias brincar na caixa de areia Está bem O Ruka ficou contente por ver que o Luís e a Clementina também estavam no parque Olá! Posso ajudar a construir um castelo de areia? Cuidado, Ruka! Olha o que fizeste! Ah! Partiste o meu balde! Não queremos brincar contigo Tu partes tudo! O Ruka não queria partir o balde da Clementina E sentiu-se muito mal Mamã! O que se passa, Ruka? O Luís e a Clementina não querem brincar comigo Disseste-lhes que querias brincar com eles? Ruka não disse à mãe que tinha partido o balde da Clementina Ele estava triste e zangado ao mesmo tempo Pronto! Nunca mais quero brincar com eles Não gosto deles Quero ir para casa Mas ainda agora chegámos, fofinho Mamã! Pronto! A Rosita já acordou Porquê que não brincas mais um bocadinho? Luís! Clementina! Venham para o escorrega comigo! O Luís e a Clementina estavam tão entretidos a brincar Que nem ouviram o Ruka E ele não achava graça nenhuma a escorregar sozinho Queria que os seus amigos brincassem com ele Mamã! Podes empurrar-me no baloço? Não és um pouquinho grande mais para o baloço dos bebés? Podes empurrar-me no baloço dos grandes? Então, Ruka, agora não posso empurrar-te a ti Estou a empurrar a Rosita Não adiantava O Ruka tentou e voltou a tentar Mas normalmente era a mãe ou uns amigos que lhe davam o primeiro empurrão Mas havia uma coisa que o Ruka podia fazer sem ajuda Trepar às barras Por que é que não vais brincar com a Clementina e o Luís? Eles não querem brincar mais comigo, mamã Porque eu parti o balo da Clementina Ah! E se lhe desses o teu? Toma, Clementina Podes ficar com o meu balde Obrigada! É um bonito balde Muito maior do que o meu Posso brincar convosco? Claro! Senta-te ali Podes ajudar-me Agora o Ruka sabia que a Clementina e o Luís eram outra vez os seus melhores amigos em todo o mundo Melhora depressa, Luís Uma das coisas de que o Ruka mais gosta é brincar aos extraterrestres com seu amigo Luís Volta aqui, extraterrestre Oh, não! Desapareceu! O Ruka achou que o Riscas podia ajudá-lo a encontrar o extraterrestre do espaço Shhh! Shhh! O Luís não ouvia ruídos e decidiu ver se a costa estava livre Uh! Uh! Nem penses! Au! Au! Dizem! Ganhei! Au! Ai! Au! Au! O Ruka estava tão contente por ter ganho Que nem reparou que o Luís estava magoado Eu quero a minha mamãe O que é que tens, Luís? Dai-me o pé O Ruka não sabia o que fazer Ficou assustado Mamãe! Papá, socorro! O Luís magoou-se! Onde é que te dói? Ai, 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 ai O meu pé Ai, ai, ai Ai! O pé do Luís doia-lhe tanto Que ele nem conseguia ficar de pé É melhor levá-lo para casa Os pais dele podem querer levá-lo ao hospital Sim, é melhor Para o hospital? O Ruka ficou preocupado ao saber que o seu amigo ia para o hospital Não te preocupes, Luís Vai correr tudo bem Ai, eu tenho a minha mamãe Mamãe, o Luís está bem? Já vamos saber, querido Mas primeiro ele tem de ir ao hospital examinar o pé O Ruka nunca tinha estado no hospital Estava curioso acerca do que podia passar-se lá O que é que vai acontecer no hospital? Os médicos vão examinar o pé do Luís e descobrir qual é o problema Pode tirar uma radiografia que é uma fotografia especial para ver os ossos Agora vou telefonar aos pais do Luís, dão-me as contas da Rosita? Está bem Mamãe? Sim, Ruka? O Luís vai ficar bem? Tenho a certeza que sim Mas é natural que não vá correr muito nos próximos tempos O Ruka esperava que o Luís se curasse depressa Para poder voltar a brincar com ele aos extraterrestres Talvez seja o papá a dar notícias do Luís Estou? Ah, muito bem, até logo Adeus Era o papá? Era sim Disse que o Luís já saiu do hospital, foi para casa e não foi nada de muito grave Achas que ele já pode vir para aqui brincar? Não me parece O Luís partiu o dedo do pé e não vai poder andar normalmente por uns tempos Ai, sim? O que se passa, fofinho? O Ruka ficou triste por não poder brincar com o amigo Eu queria que o Luís viesse cá Queria saber o que é que se passou no hospital e brincar com ele Bem, o Luís pode não vir cá, mas tu podes visitá-lo Posso? Claro Por acaso ele até pediu ao papá que voltasse lá à casa e te levasse Aposto que a tua visita ia animá-lo O Ruka estava ansioso por ver o Luís E tinha uma grande ideia para animá-lo Vou fazer o meu melhor desenho de sempre para o Luís O Ruka queria desenhar qualquer coisa para o Luís Mas o quê? Um extraterrestre O Luís adora extraterrestres Pronto Posso ver? Que desenho tão bonito Se calhar também podes dar um toque final nos bolinhos que eu estou a fazer para o Luís Está bem Este é para o Luís O Luís está morto por te ver Eu também Fiz um desenho para ele Podemos ir já? Claro que podemos Olá, Luís Ruka, que bom! O Ruka ficou contente por ver o seu amigo bem disposto Um extraterrestre? Uau! Obrigado! Toma! Uau! O teu pé dói-te? Ao princípio eu ia Agora não Dei-se de nome em cima dele Tinha-me esquecido de apetar os colhões, trupos, anelos e cair Foste ao hospital, Luís? Sim Um médico tira uma fotografia engraçada aos meus dedos Queres brincar aos extraterrestres? Como? Atenção, vou aterrar O caminho está livre O Ruca e o Luís voltaram ao que mais gostavam de fazer Brincar juntos O Ruca recebeu os seus novos vizinhos em casa para comerem cachorros A princípio, os gêmeos pareciam mais interessados um no outro Mamã! O que foi, Ruca? Entornaste a mostarda? Foi o... O Ruca não sabia se tinha sido o Afonso ou o Jaime Eu acho que o Afonso sabe o que aconteceu Por isso é que ele vai ajudar a limpar Não é, Afonso? Dá cá isso Podemos brincar com esta lanterna, mamã? Às escondidas Boa ideia, Afonso Vão lá para fora brincar Mas não por muito tempo que não tarda a escurecer O Ruca decidiu ser ele a contar Porque tinha a lanterna Um, dois, três, quatro, cinco Ele estava muito entusiasmado a brincar com os seus novos amigos Mas quando viu as sombras que começavam a entrar pelo jardim Ficou um bocadinho assustado Até que se lembrou da sua lanterna Pronto, só não, aqui vou eu Então, meninos Estão a esconder-se num sítio onde o Ruca nunca vai procurar Enquanto a mãe lhes explicava que para o jogo valer tinham de se esconder lá fora O Ruca ouviu qualquer coisa atrás de um arbusto Agora é que o Ruca estava mesmo com medo Voltou a olhar para o seu jardim E com sombras ainda mais espessas Parecia-lhe um lugar completamente estranho Eu... eu não quero brincar mais Desculpa, Ruca Assustei-te Mamã, o Ruca é o Madrigas? Claro que não, Afonso Até foi muito valente cá fora sozinho Cá fora, mas que medo Quando a mãe voltou a ligar a luz do jardim Todas as sombras assustadoras desapareceram Até puderam ficar a brincar mais um pouco Mas desta vez era a mãe a contar Aqui ninguém me encontra Ah, pode esconder-me contigo? Está bem És o Jaime? Não Eu é que sou Depressa, entra Assim somos apanhados Sou um monstro assustador Riscas? Shhh! Estamos escondidos O Ruca não queria ser descoberto já Graças ao jogo Ele e os gêmeos depressa se tornaram amigos Um novo membro da família Não, Riscas Vai-te embora Olha, Rosita Esta és tu Bebê Ah, olha Aqui está uma do Riscas em Bebê Vem ver, Ruca O Ruca adorava ver fotografias com a mãe Lembrava-se de quando o Riscas era um bebê E o pai o trouxera para casa pela primeira vez O que é, papá? Anda lá Vê É uma surpresa É o gatinho É o gatinho Trouxe-o do abrigo dos animais Disseram que se chama Riscas Acho que o nome lhe assenta perfeitamente, não é? Ah, ah Achum Ele fugiu Não faz mal, Ruca Acho que o assustaste um bocadinho Ele ainda é um bebê E precisa de tempo para se habituar a nós Porquê que não o deixamos dar uma volta pela casa enquanto almoçamos? Está bem, mamã O Riscas tem medo de mim? Não me parece, fofinho Vocês vão ter muito tempo para se conhecerem melhor Não te preocupes Penso que isto dá uma boa cama, não acham? Ele pode dormir aqui na cozinha Porquê? Se o Riscas vai fazer parte da nossa família, precisa de uma cama Vou a cabo buscar um cobertor velho Ui, acho que alguém está a precisar de mudar a fralda Volte num instante, acaba de almoçar, está bem? Está bem Riscas O Ruca lembrou-se de se mexer devagarinho Para que o Riscas não tivesse medo dele Ficou contente por ele não ter fugido desta vez Ele queria segurá-lo E fazer-lhe festas para que o Riscas soubesse que ele era seu amigo Riscas, volta aqui Tens fominha? Ei Riscas, estás a fazer uma burrada Olha o que ele fez, papá Não podemos deixar o Riscas ir para a mesa, Ruca Arranjamos-lhe uma tigela só para ele e pom-la no chão, está bem? É melhor levares os dois lá cima e lavá-los Podemos dar banho ao Riscas? Bem, os gatos não gostam muito de tomar banho Mas não há dúvida de que ele precisa de um Eu quero ajudar Está bem, deixa-me só tirar a coleira das pulgas Que não se pode molhar Olha, é melhor segurares o Riscas enquanto eu encho a banheira O Ruca estava um pouco nervoso por ter de segurar no Riscas outra vez Não gostou nada quando ele o sujou todo Bom, vamos embrulhá-lo nesta toalha É mais fácil segurá-lo assim Estás a ver? É como segurar um bebê Segura-o bem, mas não o apertes demais O Ruca gostava muito do seu novo bebê Muito bem, vamos lá, Riscas Está na hora da limpeza Papá! Ele fugiu! O Riscas tinha escapado outra vez O Ruca não compreendia porque é que o Riscas estava sempre a fugir dele Não está aqui, papá Aqui também não Está ali! Vamos com muita calma Está bem, Riscas está bem Não queremos que ele se assuste Está bem, papá Estás a vê-lo? Não Não está na cama dele Ruca, vem cá Tenho uma ideia Por que é que me estás a tirar os sapatos, papá? Não é os teus sapatos, é apenas os cordões Pronto, agora abana-os junto ao chão Tenho a certeza de que isso vai atrair a atenção dele O Ruca não percebia o que estava a fazer Até que... Nunca conhecia um gatinho que resistisse a cordões de sapato Está lavadinho Não há dúvida Que barulho é este, papá? Está a ronronar Isso quer dizer que está feliz O Ruca estava contente por fazer o Riscas feliz Adorava quando o Riscas ronronava Agora é só voltar a colocar a coleira das pulgas Ah, tchim! Uou, então Tens espirrado muito desde que o Riscas chegou Espero que não sejas alérgico O que é alérgico? Quando as pessoas são alérgicas a gatos Não podem estar perto deles Senão estão sempre a espirrar e com lágrimas nos olhos Isto preocupou muito o Ruca Ele não queria ser alérgico ao Riscas Anda Ruca, vamos ver o que diz a mamã Se o Ruca fosse alérgico a gatos Os pais seriam obrigados a devolver o Riscas ao abrigo Não há sinais de inflamação e os teus olhos não têm lágrimas Tens como chão nos olhos? Não, mamã Toma, Ruca, segura nele um bocado Ah, tchim! Eu não quero que o Riscas vá embora Ah, tenho uma ideia Vamos tentar sem a coleira das pulgas O Ruca esperava não espirrar Não queria nada a ser alérgico ao seu gatinho Bem, não estás a espirrar Ruca, agora deixa a mamã pegar no Riscas E segura-te-o nisto Ah, tchim! É isso! Era a coleira e não o Riscas que fazia espirrar o Ruca Isso queria dizer que o gatinho podia ficar O Riscas cresceu tão depressa E foi assim que o Riscas se tornou um membro da família E se vê então! Tchim! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto